Fala galera, tudo certo? Pra quem não me conhece, eu sou o João e o vídeo que a gente vem assistir aqui hoje é mais um 3 em 1 aí do canal Crocodilão, é um canal de animação aí, 3 animações que a gente vai trazer aqui, como as animações dele não são muito longas, eu vou trazer 3 vídeos aí que eu achei interessante dele, 2 últimos que ele já trouxe aí pro canal até o momento e um pouquinho mais antigo aí que eu achei legal de trazer e eu não vou falar o nome de todos eles agora no início do vídeo, vocês já devem ter lido aí na descrição porque provavelmente eu devo ter colocado o nome de cada um, ou eu vou, mas eu vou falar antes de cada um que eu for assistir então, também não falo muita diferença, o primeiro que a gente vai assistir aqui agora é Frieza Komi Vegeta na porrada, Baldragon Z, animação, mano, Frieza Komi Vegeta na porrada, eu já vejo que vai vir coisa errada aí, tá ligado, já vejo, porque eu já vi uma coisa errada nos últimos e isso aqui vai ser errado, então vamos ver o vídeo aí galera, e para o vídeo de play. Caraca... Caraca... Pô, mas como o Voodoo tá só eu falei nessa rida, mano, olha o vídeo... Vixe, olha isso que eu pensei, olha isso que eu falei... Os gritos parecem que foram gravados em Portugal. Olha ele, olha ele. Nossa. Caraca, como que o Vegeta sofre em Dragon Ball, mano? Eu digo isso porque é um personagem que muita gente curte ele, pra quem assiste. Eu particularmente não curto, eu prefiro muito mais o Goku. Mas muita gente gosta do personagem e ele sofre demais, velho. É um personagem que demonstra ser, vamos dizer assim, tem arrogância dele e tudo mais. E ele sempre parece que o criador quer deixar ele pra trás por causa da arrogância dele. Ele sempre fica pra trás do Goku e de alguns outros aí. Durante toda a história ele foi ficando pra trás em alguns momentos. E atrás do Goku ele fica sempre, tá ligado? E eu imaginei que ia ter aquele negócio ali, cara. Eu falei que ia ter coisa errada, né? O Frieza como Vegeta na porrada não poderia ser. Só coisa comum. Bom, vamos ver o próximo aí, galera. O próximo aqui que a gente vai assistir. Macaco morreu de choque. É só isso. Macaco morreu de choque e animação. Bom, vamos assistir. Gente, ó. A Enel tirando. O macaco morreu. Ó, o macaco morreu no fio, gente. Coitadinho do macaco. Ai, o macaco tá duro. O macaco vai ter que... O macaco vai ter que... Caraca. Que que foi isso aí? O coitado do macaco morreu. Morreu. Morreu de choque. De choque. Em frente. O laticínio do Arnaldo. Grudou no fio e morreu. Gente, energia elétrica não perdoa nem macaco, meu Deus do céu. É lógico. Pô, o pobrezinho do macaco. É claro que não perdoa nem macaco, né? Dependendo do peso, geralmente eles também são eletrocutados no mais. Alguns animais não, porque são muito leves ou coisa assim. E tem uma certa... Não me lembro como funciona, mas tem uma certa relevância também. O peso do animal que sobe lá em cima. Bom, eu não sei exatamente. Também depende do fio, se o fio tá solto ou não. Bom, mas não importa. Parece que isso aqui é um meme. Pelo que eu vi aqui, deve ser algum meme que teve em algum momento na internet. Olha que eu tô sempre por dentro das paradas de meme. E esse aqui eu não vi de forma alguma. Bom, bem interessante, bem legal, bem engraçado. Eles fizeram aqui. E o último que a gente vai ver agora é Minecraft animação, que eu acho que é o último vídeo que ele lançou no canal. Vamos ver então que animação ele vai fazer. Bora pro vídeo. Vamos ver então. Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver que isso. Vamos ver. Vamos ver. É só um móvel mesmo Por que não? Ah, é a vida, meu amigo Caralho, é a vida, meu amigo É assim que funciona Algum dia se os animais evoluírem e atacarem o ser humano Que não reclame, porque faz total sentido Bom, galera, muito boas as animações dele Mais uns três vídeos bem interessantes As animações dele, como eu já disse, em outros vídeos São curtas, porque é complicado fazer esse tipo de animação Com certeza, né? Ele até já botou isso na comunidade Que é muito difícil, então por isso que ele não faz animações Muito maiores, mas eu acredito Que em algum momento, claro, que a produção dele vai melhorar Ele vai conseguir trazer animações melhores Porque o canal dele tem crescido cada vez mais Se vocês tiverem mais alguma indicação de outras animações Pra gente assistir aqui no canal, já deixem nos comentários Que eu gosto de assistir, eu tenho certeza que vocês gostam Também de assistir o meu react sobre elas E se vocês tiverem gostado desse vídeo aqui Já deixa um like aí, se inscreve no canal Ativa o sininho pra receber as notificações E até a próxima, falou!